Olá a todos, sejam muito bem-vindos a uma entrevista a mais do programa Perfil de Campeões, este que é o programa da Brasil Foto Awards, a convocatória nacional brasileira oficial que vai levar o melhor talento brasileiro em fotografia e arte digital para a Copa Mundial de Fotografia. Lembrando que o Brasil é atualmente o detentor do título de campeão mundial e neste ano de 2021, agora no dia 19 de abril, vamos ter a revelação de que em que posição ficou a segunda seleção brasileira participando nesse certamen e qual foi o resultado individual de cada um dos participantes. Neste programa nós buscamos conhecer mais da personalidade, da técnica, dos problemas na carreira, dos sucessos, de todas essas dicas importantes que essas pessoas que estão por trás das fotografias que fizeram parte da seleção brasileira tem para contar para a gente. No dia de hoje nós temos um super convidado diretamente de Teresina no Piauí, o nome dele é João Guimarães. O João é uma simpatia de pessoa, nós tivemos uma conversa muito legal, muito amena que eu convido que vocês acompanhem com a gente agora e tirem o maior proveito possível de todas essas dicas, sugestões e de conhecer de como é o processo criativo do João e muitos pensamentos, ideias que ele tem sobre a fotografia e sobre a inspiração e a vida. Está super interessante. Vamos lá com o João. Oi João, bem-vindo. Oi Renato, tudo bom? Tudo jóia. Felizmente, finalmente eu consigo ver a cara de cada um de vocês aí que participaram com a gente na seleção da WPC. Prazer te ver, cara, prazer te conhecer. Finalmente a gente conseguiu fechar essa entrevista aí que estava enrolada. Minhas tentativas, meu horário aqui estava meio louco, mas eu agradeço o seu tempo, tá? João, o objetivo dessa entrevista é conhecer um pouco de você, conhecer um pouco do João como pessoa, um pouco do João fotógrafo, conhecer um pouco dessa loucura que faz você criar esse tipo de imagem que a gente vê aqui nas últimas publicações do seu Insta. e conhecer um pouco desses contrastes, dessa intensidade que a gente vê aqui e dessa versatilidade também, porque você faz trabalho também de, eu diria que social, família, ensaios, enfim, tem bastante coisa aqui pra gente aprender com você. E vamos lá. Eu, pra começar, João, queria saber, de que parte do Brasil você é? Eu sou do Nordeste brasileiro, sou de Teresina, do Piauí. Tida como uma das cidades mais quentes do Brasil. Uau! Quanto pode chegar aí em tempo de calor, mais ou menos, que temperaturas? Quarenta e um, trinta e oito, quarenta e um, quarenta e dois. Tranquilo. Leve, tranquilo. É tranquilo. Eu estive aí alguma vez, faz muito tempo atrás, infelizmente não tive tempo de conhecer tanto como eu gostaria, mas enfim. João, a sua história na fotografia é uma história de vida completa, desde quando você pensou em fazer alguma coisa da vida, você começou com foto? Ou você fazia outra coisa e mudou no meio do caminho? Como que foi a história com você? Cara, desde muito moleque eu sempre tive afinidade com atividades mais artísticas, né? Só que ser criança e ter afinidade com esse tipo de prática nos anos noventa era uma coisa muito complicada. porque, enfim, a arte nunca foi uma coisa muito bem fomentada na cultura que a gente vive. Nunca é algo muito bem incentivado, porque tem todo aquele estereótipo de que a artista vive para sofrer, a artista vive para passar fome, a artista não pediu para pagar as contas. E é aquela coisa. E aí isso sempre foi muito latente em mim, desde criança. Eu sempre tive muito afinco com desenho, com pintura, com teatro, com fotografia, principalmente. Acho que era uma das coisas que eu mais gostava. Quando eu era moleque, eu era moleque que queria tirar foto, tipo, eu não queria que as pessoas tirassem fotos minhas, eu queria pegar a câmera para manusear e fazer foto das outras pessoas. Só que, com o tempo, isso foi sendo podado na escola, dentro de casa, e aí veio a adolescência. Na adolescência eu consegui me aproximar mais do teatro, era uma coisa que eu fazia e que eu gostava muito. E aí continuei mantendo esse vínculo com a arte, a fotografia ficou um pouco mais evitilada, mas eu sempre gostava de produzir, tipo, retratos meus mesmo e fotografar, tipo, amigos. E o que você fazia em teatro era como ator? Ou o que você fazia exatamente? Sim, eu comecei muito ali no teatro tradicional, teatro alisabetano, que chamam, e aí com o tempo eu fui tendo mais afinidade com outras particularidades do teatro. E aí eu comecei a ter mais contato com o teatro contemporâneo, teatro dança, teatro com dança contemporânea. E aí meio que foi por isso, se enveredou aí para um lado mais contemporâneo do meu, para o fim, uma coisa mais abstrata, mais autoral. Só que, com o tempo, eu meio que fui deixando de lado também, a vida adulta foi chegando, e as responsabilidades aumentaram, e aí eu tive que, né, partir para o lado adulto e chato da coisa. Foi quando, ah, antes disso, eu tive um problema de saúde, que, né, foi o que realmente me afastou disso. Eu tive um câncer em 2010. E aí o tratamento e tudo mais fez com que eu me afastasse de tudo isso, eu tive que me isolar mesmo, tive que, né, me abster de muita coisa. De trabalho, de fazer, do teatro, das coisas que eu gostava de fazer. E aí, pouco tempo depois, a vida adulta chegou mais forte do que nunca. E eu tive que procurar o trampo, tive que trabalhar, e aí acabei caindo de paraquedas num negócio que não tinha nada a ver comigo, absolutamente nada a ver comigo. Eu trabalhei de segurança durante uns três, quatro anos. Eu era, tipo, segurança armada, sabe, daqueles caras que ficam nos lugares, vestido de preto, parado, armado, com a cara fechada. Absolutamente nada a ver comigo. Aí eu sei que, por um tempo, o trampo foi meio que me dando no saco, e eu comecei a perceber que, tipo, vida não é isso, né, você tem que viver para trabalhar e fazer as palavras que você gosta. E aí, enchi o saco do trabalho, e, tipo, cara, não quero mais isso aqui, pedi as contas do trabalho. E aí, nesse período que eu fiquei lá de, como chama, aviso, né, você fica compreendo aviso no trabalho, eu vi um vídeo no YouTube de um senhorzinho mostrando como que funcionavam câmeras. E aí, cara, aquilo me pegou pelo coração, assim, e eu fui me apaixonando mais por aquilo, tipo, entendendo como que funcionava a mecânica das câmeras. E você já tinha alguma câmera nesse momento, ou não? Não, nunca, eu só tinha. As únicas câmeras que eu tinha tido contato, tipo, câmera de celular, e câmera analógica, tipo, daquelas, sabe, que todo mundo tinha em casa, de filme, era o único contato que eu tinha tido com câmera para manusear, assim, mas nunca tinha tido, pego uma DSLR na vida. E aí, eu fui vendo os vídeos desse senhor, e aí entrei em contato com outros canais, e aí fui vendo, e, tipo, aquilo me fascinou. Uma curiosidade, João, você lembra qual é o canal desse senhor que você começou vendo, ou você já nem lembra mais? É o Escola de Fotografia, Escola Pública de Fotografia, uma coisa assim. Legal. Eu não sei, cara, ele é bem conhecido, assim, mas eu não lembro exatamente o número do canal dele. Ele é um senhor oriental, ele tem traços orientais, ele é brasileiro, né? Ok. Mas ele tem traços orientais, e acho que a Escola Pública de Fotografia, ou a Escola de Fotografia, uma coisa assim. E foi desse, desse, desse cara, desse senhor que eu comecei a pegar gosto pela coisa. E, 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 e o que foi que você começou a fazer com a câmera, João? Quando foi que você teve acesso a uma câmera, o que que chamava a sua atenção? O que que você fazia? Tirar foto de borboleta? Como é que era, como é que era o assunto aí? O primeiro contato mesmo foi nesse intermédio aí, tipo, de saindo do trabalho pra pedir as contas. E aí eu tinha um amigo que tinha uma DSLR. E aí a gente veio aqui na minha casa, perto da minha casa, tipo, tem uns matos da hora. E eu levei ele lá pra tirar foto com a namorada dele. E aí, não sei, aquilo me encantou muito, sabe? Tipo, é muito, é muito interessante como você consegue passar uma mensagem muito complexa, assim, falar absolutamente nada. Tipo, só mostrando. É tipo, é uma mensagem completamente visual, mas que é perfeitamente entendível. O que as pessoas pegam, olham, veem, assistem aquilo e, não sei, aquilo que tinha em você transcedeu pra uma coisa que era visual e passou pra outra pessoa. É um bagulho bem louco, né? Fotografia é um negócio meio complicado. Legal. Ô, João, fala pra mim uma coisa. Você, que meios você usou pra aprender fotografia, além do canal do senhor que você comentou? É uma aprendizagem totalmente baseada no que você pôde conseguir mesmo de maneira, digamos, própria, informal? Ou você chegou a tomar alguma decisão de estudar alguma coisa na área e tal? Como que foi a história com você? Não. Assim, Renato, todo o conhecimento que eu tenho de fotografia até hoje foi conquistado vendo coisa na internet. Vendo YouTube, PDFs, trabalhos de outros profissionais. E quando não, é através de outros colegas de trabalho, sabe? Tipo, de vivências, de imboleza e trocar ideia com as pessoas, com outros fotógrafos e, basicamente, disso. Tipo, eu nunca fiz um curso, eu nunca fiz nada relacionado à fotografia, tipo, de entrar na faculdade de fotografia ou fazer algum curso específico. Foi um parágrafo que eu nunca fiz. Tipo, tudo que eu aprendi foi pescando na internet ou aprendendo com outros colegas de trabalho. Legal. E isso é um exemplo pra gente. Eu acho que quem tinha dúvida de o que ia fazer a internet na vida da gente, eu acho que a sua geração, a minha, que não tem cabelo, barba blanca e tal, mas, na verdade, nessa época, nos 90s, eu estava também nessa época de entender o que eu ia fazer da minha vida e tal, né? E terminou que eu nem descobri. Foi descobrir depois do que eu estava chegando perto dos 40, cara. Foi um monte de volta. Foi um monte de volta. A verdade é que você nunca sabe, não, o que é que vai fazer uma coisa que você vai pegando no meu outro caminho. É verdade. E, na verdade, assim, a vida, as situações que a vida vai colocando pra você vão mudando. O mundo muda. Eu tenho certeza, nesse momento que a gente está agora, de pandemia e tal, tenho certeza que muitos amigos fotógrafos estão procurando e estão se virando de outras formas, que não seja só fotografia, porque o bicho começou a pegar pra todo mundo, né? Então, assim, eu acho que... Eu tenho até uma teoria. Eu acho que cada quatro ou cinco anos da sua vida, você tem que dar uma volta importante, um giro pra poder mexer aí os neurônios e dar uma leitura nova pro que vem pra frente aí. Mas, enfim... Você não inventou. Eu comentava isso pra dizer que... Eu acho que eu não esperava que no futuro a gente fosse ter, cara, internet... O João hoje participando da Copa Mundial de Fotografia, representando o Brasil, dando ponto pro Brasil receber o título de campeão e tudo que o cara aprendeu foi na internet, meu! Ó a loucura! Ó a loucura! E outra coisa, provavelmente muitas das pessoas com as quais você aprendeu nem são da sua cidade, você não conhece e talvez nem venha jamais a conhecer, né? Um modelo totalmente diferente, né? Do que a gente talvez pudesse pensar nessa época. Muitos tutoriais das coisas que eu sabia que eu tinha que aprender eu não encontrava em BR. Eu não encontrava, tipo, pessoas daqui do Brasil falando sobre isso. E eu falo, tipo... Não, eu... Muito, muito baixo. Eu, tipo, entendo muito pouco inglês, entendo muito pouco espanhol, não falo outra língua de maneira fluente, mas eu ia lá e, tipo, tentava copiar o que os caras estavam fazendo. E, sabe, é uma coisa muito... Que se a gente fosse parar pra pensar algum tempo atrás, é muito impossível de você pegar coisas de gente lá da... Sei lá, dos Cafundão do Judas e aprender com essas pessoas. Legal. É uma coisa que, se a gente não tinha claro, eu acho que com a pandemia só veio pra reforçar, mas eu tenho certeza que muito da geração de fotógrafos que hoje estão em idade, digamos, produtiva, muitos deles, e é o meu caso também, tiveram essa grande parte do conhecimento obtido através da internet, né? Ô, João, fala pra mim uma coisa. Como é o João como pessoa? Qual é a personalidade do João? Quais são os traços, assim, mais marcantes de personalidade pra alguém que queira conhecer o João como pessoa? Nossa, velho. É muito complicado falar de si. Aí eu acho que... Sim, sim, sim. Sim, claro. Mano, eu sou... Sei lá. Eu sou... Eu tento levar a vida muito de boa, muito na tranquilidade e perpassar as coisas da forma mais tranquila possível. Eu sou... Não sei. Tipo, eu posso falar de coisas que eu acho que eu tenho, assim, tipo, da criatividade muito caos, assim, é uma coisa muito instável, muito complicada. A gente quase não nota. Se a gente ver o seu... É tipo isso. A gente vê o seu Insta rapidinho, assim, a gente quase não nota que tem caos nessa história. Fala um pouco pra gente... Fala um pouco pra gente disso, João. Olha, é... Eu vejo você como uma pessoa sensível, bastante calma, talvez. Talvez o assunto de segurança e vestido de negro não combina realmente com você. Mas a gente vê o seu trabalho no Insta. Fala aí pra gente o seu Insta, João, pro pessoal seguir. Quem diga só escutando. Como te encontra no Insta? João Guimarães PH. João Guimarães PH, sem acento. Isso. É isso aí. Sem acento. Se dão uma olhada no trabalho seu lá, João, vão ver que tem... Bom, tem de tudo, né? Pra começar. Vão ver casais, vão ver casamento, ensaios, gravidez, enfim. Você... Por que você faz tantos gêneros diferentes? É um problema? Você gosta? Não tem problema pra você? É questão de descobrir mesmo e tá metido em todos os assuntos? Um dá dinheiro, o outro não. Conta pra gente. É. Eu acho que perpassa por muitos desses pontos que tu falou, né? Tipo, mas eu não me vejo isso como um problema. É uma coisa que eu tava conversando esses dias com alguns amigos meus de que a minha fotografia é realmente muito versátil. Isso não me incomoda. Eu gosto disso. Eu acho isso bacana. porque eu consigo me comunicar amplamente com muitas pessoas e... Sei lá, eu acho bacana. Eu acho bacana. Tipo, todas as coisas que eu proponho fazer como fotógrafo, nada disso vai me incomodar de alguma forma muito severa, assim, sabe? Legal. Eu acho que é o único estilo de fotografia que eu realmente não curto fazer é por uma questão de dom mesmo, porque eu acho que quem faz isso isso realmente veio, sei lá, de onde quer que seja, com esse dom para a gente não dar a fazer isso que é fotografar criança. Fotografar infantil é muito complicado. Eu tentei, eu tentei também, mas depois da terceira vez eu me dei por vencido. É um público muito complicado, assim, sabe? porque é uma linguagem muito diferente e... Não sei. Para mim é muito complicado. Tem gente que faz isso com uma facilidade imensa, mas no meu caso, não é esse o meu caso. Eu não consigo fazer isso com tranquilidade. Mas, tipo, outros públicos, para mim é muito tranquilo trabalhar, tipo, grávidas. É muito parecido com trabalhar com fotografia feminina, que foi uma coisa que eu comecei fazendo, tipo, lá no início, desde quando eu comecei. Então, a direção é muito parecida. Casais é uma coisa que eu amo fazer. Eu amo muito fotografar casal. Porque é uma direção que eu consigo puxar muita coisa e consigo emanar muitas emoções das pessoas que eu estou fotografando. E é muito divertido. A gente ri, a gente corre, a gente brinca. Eu estava vendo os arquivos meus hoje de um vídeo que um amigo meu fez durante uma sessão que eu estava dirigindo o casal correndo de costas e o tropeço cai para trás. E acontecem umas paradas muito assim, sabe? Eu me divino, eu volto muito a ser criança fotografando casal. Autoral também é onde eu boto todo esse caos que tem dentro de mim para fora, toda essa energia criativa caótica que tem aqui dentro e eu consigo colocar para fora de uma forma muito precisa. Eu acho que eu poderia dizer assim, eu consigo pôr para fora com precisão as coisas que eu sinto e que eu não sei falar. e é isso. Eu não me incomodo de ter uma fotografia tão ampla assim, é uma coisa que me contempla e que eu gosto e que não faz mal nenhuma. você acha que alguma experiência que você tem em um gênero específico termina ajudando você a melhorar algum aspecto de algum outro tipo de fotografia? ou seja, conhecer vários estilos ou gêneros fotográficos te ajuda a desenvolver uma capacidade de melhorar, por exemplo, o seu trabalho autoral ajuda você talvez porque claramente a gente vê que tem um tema aqui de manipulação Photoshop interessante, tem uma iluminação muito, muito legal e eu acho que isso no final das contas eu não faço mas conta pra gente ajuda você pra fazer os outros gêneros ou ou é não realmente não tem absolutamente nenhuma relação. Não, tem sim, tem sim. Muitas das das coisas que eu aliás, eu acho que é uma perspectiva muito holística que eu tenho de tudo, sabe? Uma coisa que me serve no autoral muito provavelmente vai conseguir me servir em outros estilos de fotografia pra eu conseguir chegar no resultado que eu quero e vice-versa. Muitas coisas que eu uso no meu trabalho que é mais comercial me ajudam a construir a minha fotografia mais autoral também, tipo, entrar em contato com outras reflexões alheias a mim me ajuda a criar não sei se seria correto falar isso, afirmar isso, mas tipo alguns mini alter-egos que eu consigo sei lá, fomentar uma personalidade deles em que eles vão me render uma narrativa pra eu construir uma fotografia autoral minha. Legal. E aí é meio que isso, sabe? Tipo, o Photoshop do meu autoral ajuda eu a construir a minha fotografia comercial e as narrativas que eu tenho no meu comercial ajudam a construir novas narrativas do meu autoral. João, fala pra gente o seu trabalho autoral termina trazendo clientes pro comercial ou realmente são públicos totalmente diferentes? Sabe que isso foi uma coisa que me surpreendeu muito porque eu comecei a fazer esse projeto autoral de uma forma muito despretensiosa. Era uma coisa que eu queria fazer pra mim, tipo, como um processo quase cartártico, né? Tipo, de colocar os meus anseios, minhas questões, minhas dores, meus sentimentos pra fora e me sentir mais aliviado com isso. Só que isso acabou me atraindo um público que eu desconhecia, uma demanda que eu desconhecia e recebo recorrentemente orçamento de gente querendo fotografar sessões assim comigo nessa pegada mais autoral. Que legal. E isso me deixou muito cara. Como assim, velho? E aí acabou que deu certo, né? Era uma coisa que eu já tinha vontade de fazer fazia muito tempo. Muito tempo. E eu nunca tinha tido tempo pra fazer isso porque o comercial me consumiu muito. E eu não conseguia colocar essa fotografia prática. E aí com todo o advento da pandemia, da gente ter que ficar em casa, da quarentena, e aí foi a grande oportunidade que eu esperava pra fazer isso acontecer. acontecer. E acabou que deu certo. Acabou que isso até me dá um retorno monetário até que bacana. E acontece. Acontece. Eu pensei que não, mas acabou que acontece. Que legal. Ô, João, eu vou compartilhar aqui a tela do seu Insta pra que eu comece a cutucar você aqui com... Ai, gente, que vergonha. Com algumas fotografias pra você comentar pra gente. Já tá vendo aí a tela? Sim, tô vendo. Vamos lá. Olha só. Se você entra aqui no Insta do João, bom, você tem desde uns ensaios aqui de gestante e tal até a alusão ao maníaco dos likes aqui. Não sei como é que é o nome dessa foto. E essa outra aqui que eu acabo de ver com atenção que são máscaras que tem aqui em frente. E tem até... Eu não sei se tá aqui no seu Insta, João, aquela que você mandou este ano. ela tá um pouco mais pra cima. Tá um pouco mais pra cima. Trabalhos mais antigos. Essa. Exato. Você mandou uma ou mandou mais? Cara, eu acho que eu não mandei tantas desce. Acho que eu mandei essa e mais uma talvez. Tá jóia. Vamos lá. Vamos com essa aqui, ó. O que que tá acontecendo, cara? Isso é uma Bíblia, isso é um livro sagrado, essas vozes que estão aí, o que que representam? Conta pra gente, porque pra nós que estamos acostumados a fazer foto de vidro de perfume, cara, é difícil e tudo isso. A gente vê umas coisas assim e é quase outro idioma, entendeu? Então, eu acho que vai ser mais que uma história interessante, pessoal, é até educativo. Então, conta pra gente como você chega nessa imagem, o que que você quer dizer com ela, pra saber, inclusive, se o que eu tenho na minha mente o que eu entendi da sua história é o que você tinha intenção de transmitir. Vamos lá, conta aí pra nós. Aí, eu tô com um ponto bacana que geralmente quando eu vou produzir essas imagens, quando eu vou fotografar essas fotografias mais autorais, eu sempre tento deixar a minha intenção o mais guardada e sigilosa possível, porque eu não quero que se interfira na interpretação que as pessoas vão fazer. Mas, no caso dessa foto, isso sim, isso é uma bíblia, mas é porque era o único livro grande e bonito que eu tinha pra usar aqui na hora, isso não tem nenhum significado que tenha alguma apelação com religião ou alguma coisa assim, só porque o livro era bonito e eu tive que colocar ali. Mas, isso foi uma releitura de uma música que eu fiz. se tiver algum significado, tá mais lá pro meu inconsciente, mas eu não consigo evocar isso. Mas, no raso, seria isso, seria a releitura de uma música de uma cantora daqui do Brasil, que é a Pitty, né? Aham. E foi isso, foi uma releitura de uma música dela. legal. Ô, João, uma imagem em específico aqui que você considere das suas imagens, vamos fazer uma de cada uma, não sei se você tem elas publicadas aqui, mas, enfim, uma imagem sua de trabalho autoral e uma do trabalho mais comercial que sejam fotos que você diria me representa muito ou eu gosto muito, é das minhas fotos preferidas. Quais seriam? Cara, dessas autorais, uma que me represente muito, ela tá um pouco mais pra baixo. essa pode baixar mais um pouco, baixar mais, baixar mais, baixar mais. Essa, é, pronto, essa do cantinho aqui embaixo das mãos da ruptura da barriga, essa. Ok. Essa foto me fala muito sobre mim, sabe? E... Ok, vamos ver aqui, mais uma semana de confinamento, mais um autorretrato. mas sim, me digam, quando vocês estão sozinhos e começam a olhar pra dentro de si, o que vocês veem lá? Ai, ai, ai. E o que é que você vê, João? O que que você vê que você pode contar? Cara, eu vou falar o objetivo inicial que eu tive ao fazer essa foto, tipo, que me moveu a fazer ela. Que dentro, dentro de mim tem alguém que clama por muitas coisas, sabe? são muitas questões envolvidas condensadas num ponto só. Tipo, foi mais ou menos isso que eu pensei. E é isso, o que existe dentro de mim é alguém pedindo pra... Alguém pedindo pra viver, alguém pedindo pra sentir alguém ansioso, esperando, sei lá, as coisas acontecerem. Legal. são muitos erros dentro de mim pedindo muitas coisas e aí foi essa forma que eu encontrei de exemplificar isso. Muito legal. João, você em que momento começou a notar a utilidade do Photoshop pra te ajudar a transmitir essas ideias malucas que você tem aí nessa cabeça? em que momento foi esse seu encontro da câmera sozinha, talvez com iluminação, pra começar a dar essa leitura diferente e complementar, né, talvez, esse trabalho? Então, Renato, eu não vou conseguir te falar em exato ponto que isso aconteceu, porque foi um processo, sabe? Acho que como tudo na vida, as coisas vão se construindo. quando eu comecei a ter essa afinidade mais próxima com o Photoshop, foi pra fins de trabalhos comerciais mesmo, sabe? Não tinha nenhuma finalidade em construir nada que beirasse ali ao surrealismo, que é uma coisa que eu gosto muito de me pegar e me apegar quando eu vou construir as minhas fotografias autorais, que é essa caixa do surrealismo, que é uma coisa que eu me identifico muito. E consigo colocar muita coisa pra fora através dessa linguagem. E eu comecei mexendo no Photoshop pra fazer coisas que eram comerciais mesmo, sabe? Tipo, limpeza de pele. Só que eu vende muito moleque e foi muito malino. Ok. E aí fuçando, fuçando, mexendo, indo aqui, indo acolá, vendo o tutorial, experimentando. Às vezes eu tava dormindo de madrugada, eu sonhava com um bagulho e eu levantava, tipo, olha, isso deve ser feito dessa forma. Eu contando mexer, saber como é que fazia e me interrompia durante, muitas vezes, ao longo do dia, pra parar o que eu tava fazendo e tentar pôr em prática uma ideia que tinha me surtado ali na hora e era isso. Foi uma construção muito em cima de insights, assim, sabe? Tipo, de pensar como é que alguma coisa poderia ser feita, ir lá e tentar fazer. E pesquisando, e também de muita pesquisa, de ir muito atrás das coisas no YouTube, e ir procurando referências, mas foi um processo de construção. Tipo, eu não sei, nunca vou saber te dizer como que eu consegui chegar nesse ponto aqui, nessa forma de editar e de fotografar. Legal, mas você começou trabalhando na sua fotografia mais comercial e pouco a pouco você foi desenvolvendo as habilidades até que você entendeu que o seu lado de foto autoral, você poderia fazer muito mais com Photoshop, é isso? Sim, sim. Uma pergunta, o seu trabalho autoral nasceu com Photoshop ou você começou só como foto e depois você foi desenvolvendo a habilidade para colocar Photoshop? Aí, uma pergunta aqui. Não lembra. Não vou lembrar. Não? Não vou lembrar. Não vou lembrar. Mas eu lembro que quando adolescente eu fazia umas coisas mais tipo, nessa pegada mais autoral, mais surrealista, mais meio que sem pé nem cabeça, mas que tem que estar em cabeça só não exatamente nessa ordem, que eu fazia quando eu era mais adolescente. Eu perdi essas fotos, perdi esses arquivos nos HDs antigos que eu tive ao longo do tempo. Mas eu lembro que na minha adolescência rolou isso. Rolava isso de fazer umas coisas mais puxadas para autoral e que eu utilizava somente fotografia. Eu não tinha como fazer Photoshop, que era uma coisa que eu não sabia mexer. e eu não tinha acesso a informação para aprender a mexer naquela época, que era, sei lá, tipo, 2007, 2006, 2005, por aí. Eu não tinha meios para conseguir manusear Photoshop. Então, as coisas que eu fazia, eu tinha que fazer acontecer na hora da foto mesmo. Legal. João, de casualidade, aqui no seu Insta, você tem talvez uma foto que se eu perguntasse para você agora, se você tem que convencer um cliente a fazer foto com você, qual foto você mostraria agora? Só pode mostrar uma. Qual seria, João? De trabalho mais comercial. Mas esse cliente está querendo comprar o quê, Renato? Por favor de Deus. Vou fazer mais fácil uma coisa para você. Desde gestante, ensaios, casamentos e tal, com o que você se sente mais atraído, que você sente mais prazer fazendo a foto, sem considerar autoral, dentro de todo o comercial. Dos meus trabalhos comerciais, eu me sinto infinitamente, tipo, de longe, eu me sinto muito à vontade de fotografar um casal. Então, vamos lá, uma foto de casal, que é a única que você pode mostrar agora para convencer um casal a fechar com você. Mano, que complicado isso, meu Deus. Pois é, eu vou passar aqui, pouco a pouco, aproveitando para o pessoal ver o seu trabalho, mas tem muita opção, tem muita opção. Eu vejo que você sempre está postando muitas fotos que tem sempre alguma emoção aí, né? um sorriso, um abraço, sempre, sempre, sempre são muito expressivas as fotos que você publica. Quando passa, você me diz, Eu já vi várias, eu já vi várias. Volta um pouco porque eu acho que eu sei qual que eu vou escolher. Ai, mano, meu Deus, é muito complicado isso. Eu mostraria um slide, no caso, não, uma foto só, né? Uma foto só. Meu Deus. Só uma. Ah, mano, eu vou escolher essa aqui, para um pouco. Essa que tem um casal sentado num negócio de flor, assim. Este. É. Eu gosto, eu gosto, eu não sei se essa seria a minha foto favorita, mas eu gosto muito da história que ela conta, sabe? Aham. Eu gosto muito desse dia, eu gosto muito de ter fotografado desse casal, de ter fotografado desse evento. Eu gosto muito da história deles dois. Legal. Eu acho que eu escolheria essa foto mais para contar a história que existe por trás dela do que pela foto em si, porque eu gosto muito da história desse casal. Tá, jóia. E esse dia foi muito incrível. É um casamento, né? Na verdade, isso foi a renovação de votos deles, eles já estavam a um monte, eles estavam fazendo bodas de, eu não lembro, eu sei que eles estavam há muito tempo casados, e aí eles renovaram votos e fizeram essa cerimônia para renovar os votos deles. Legal. Foi muito emocionante, cara, foi muito lindo. Esse dia foi muito incrível. Legal, João. Conta uma coisa para mim, que facilidade você tem, a gente estava conversando na entrevista passada com o Daniel Ribeiro, que facilidade você tem de conseguir criar as fotografias que você gosta em relação a fazer as fotografias que o cliente quer? Aí, isso para mim não chega a ser um impasse, porque desde muito cedo eu cuidei de fazer uma coisa que fotógrafos demoram tipo a vida inteira para fazer, que é imprimir e mostrar somente aquilo que você gosta de fazer. Até na minha fotografia comercial mesmo, eu busco, eu corro muito atrás de não me render aquilo que já é muito comum, aquilo que já é muito popular, aquilo que já é muito confortável. Eu não me rendo a isso. Eu não me rendo. Eu tento imprimir o meu diferencial, a forma como eu fotografo, como eu gosto, que as coisas sejam feitas a todo custo. Então, as pessoas vão me procurar, as pessoas vão me contatar, elas vão conversar comigo, vão ter até mim para contratar um serviço que eu gosto de fazer. Então, isso não chega a ser um dilema, uma coisa pesada, sabe? Legal, João. Os clientes que me procuram, eles procuram para fazer uma coisa que eu gosto, eles gostam daquilo que eu faço, e o trabalho que eu faço que eu desenvolvo. Legal, legal. João, conta para mim, eu não perguntei exatamente, faz quantos anos que você está trabalhando já com fotografia, que você, vamos dizer, vendeu o seu primeiro trabalho com fotografia? Nossa, eu sou muito péssimo com data, cara, mas desde 2016. Eu não vou lembrar exatamente o mês, mais, 16, 17, 18, 19, 20, 21, vai fazer 5 anos esse ano. Legal. Fazem 4 anos e pouquinho. Eu lembro que foi 2016 depois de julho, depois do primeiro semestre do ano, que eu comecei a realmente trabalhar com isso. Então, fazem 4 anos e pouquinho, quase 5 anos já. Joia. João, essa foto, me conta alguma coisa, mas conta para a gente o que você queria contar aqui. Cara, isso é, isso é o surto que a gente tem vivido. Tipo, tem muita gente que vive única e exclusivamente para isso, sabe? É nisso que os narcisos de hoje se afogam. Narciso, lá na, no mito de narcisa, se afogou vendo a própria imagem e, tipo, o amor e o desejo, o tesão que ele sentiu por ele mesmo foi tão grande que ele foi lá para abraçar a própria imagem dele, o reflexo dele na água e acabou morrendo afogado. E é isso que tem acontecido, só que de outras formas. É nisso, as pessoas estão se afogando nisso, as pessoas estão se afogando em ego, as pessoas estão se afogando em autocentrismo, em, enfim, em coisas que, meu Deus, João, vamos puxar, vamos puxar, vamos puxar um assunto aqui, vamos puxar um assunto aqui delicado. Qual é a relação que você vê do ego com a participação em concursos de fotografia? é uma coisa que é latente, né? Mas eu, pelo menos na minha concepção, eu acho que devo ser um ego saudável, porque você está procurando reconhecimento para uma coisa que você faz e, não sei, acho que isso não chega a ser nocivo, ao contrário de, tipo, outros reconhecimentos e outras massagens de ego que, né, acabam causando dano às pessoas que ele rodeia e, nesse caso, não, eu acho que você participar de concursos para fotografia é uma forma de você buscar reconhecimento por aquilo que você faz e, talvez, talvez, em alguns casos, acho que na maioria não, mas em alguns casos, isso não pode estar atrelado não necessariamente ao ego, né, mas sim em uma perspectiva mais de trabalho mesmo, de trampo, de ter aquilo que você faz reconhecido, mas, na verdade, as vezes, as vezes que a gente procura participar disso é, cara, não precisa de entender, né? Legal, legal. Eu acho interessante porque é uma, situação normal, quando a gente fala que quem participa em concursos é pura questão de ego e tal, algumas pessoas dizem isso, eu não, eu penso diferente, mas eu acho que o ego está, todo mundo tem ego, todo mundo tem ego, é como se o que não participe de concurso não tenha ego, Não, eu não tenho ego, o meu ego está super resolvido, né? Não, 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 não preciso essa aprovação, essa, eu adoro, quando eu adorava de criança, quando a minha mãe falava sobre alguma coisa que eu fazia, ai, que bonito, com a minha avó, meu pai, é natural, e o ser humano é cientificamente comprovado, busca aprovação, busca se sentir parte, tal, para todo mundo que pensa isso, quem participa em concurso tem um tema de ego, tem, tem, tem sim, como todo o resto da humanidade, como todo o resto da humanidade, mas não necessariamente o detonador, essa faísca que faz você entrar no site, subir a sua foto num concurso, seja necessariamente essa necessidade não suprida de alguma forma de receber um tapinha nas costas, né, dos juízes, do concurso, enfim, bom, e quando tem alguma premiação interessante, dinheiro, viagem, algum título interessante, tal, certamente também isso pode ser algum dos atrativos, né, que pode estar relacionado também com o ego, mas no final das contas sobre esse assunto de ego com fotógrafo eu penso isso, eu penso que o fotógrafo é uma mínima expressão do que o ego pode chegar a ser e se demonstrar em relação ao que todas as outras ocupações, profissões que a gente conhece pode, 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 pode ter também, onde você também pode encontrar. E quem falar que nunca viu uma expressão de ego no pai, na mãe, no irmão, no vizinho, no primo, no bolo, mentiroso, cara, não tem. Eu acho que é só a questão aí de entender o seguinte, bom, se a gente precisa massagem de ego, cada pessoa busca, procura uma forma, né, de conseguir isso, mas nos concursos fotográficos, pra mim, o que me serviu muito, cara, é que, bom, primeiro que eu conheci um monte de gente super talentosa, de quem eu sou super fã, tenho amizade hoje e de quem eu aprendi muito só de ver o trabalho deles, só de observar. Falando nisso, dessa coisa de aprender com observação e tal, você, João, com o tema, com o assunto assim, de inspiração, referências e tal, onde você busca o que é que você coloca aí nessa cabecinha pra poder fazer o trabalho que você faz, como esses que a gente tá vendo aqui dos likes e tal, mas como muitos outros, né, que a gente vê aqui autorais que tem muitas vezes um significado que a gente pode entender, a gente que é externo, né, a sua mente, mas o que você, com o que você se alimenta, quem são suas referências, quem são seus ídolos, se é que você tem algum nesse aspecto artístico. Outra pergunta complicada pra se responder assim. Pode ser fotógrafo, pode ser fotógrafo, pode ser cantor, pode ser quem for. É porque, Renato, tipo, muitas das minhas, das minhas inspirações, das coisas que eu pego, que tipo, que me inspiram, que me movem a fazer o que eu faço, elas não estão ligadas diretamente à fotografia. Quase nunca, né, tipo, obviamente que tem fotógrafos que eu acho maravilhosos, acho incríveis o trabalho dessas pessoas, mas muito raramente vão ser expressões visuais que eu vou pegar pra ter como base e construir uma, alguma, alguma fotografia minha. E as minhas inspirações vêm muito de de música, é uma coisa que eu gosto muito, tipo, às vezes, sei lá, às vezes ela não precisa ter uma letra em específico, ter algo específico, às vezes só a atmosfera pra onde aquela música me transfere, pra onde ela me leva, já é coisas que eu guardo dentro das minhas gavetas de referência pra construir fotografia depois. E, tipo, sei lá, outras sensações de vida também, eu gosto muito, não sei se vai fazer sentido pra ti, mas a sensação de você acordar cedo pra observar os lugares como eles são de manhã. Sim. Sabe? Totalmente. É uma aspiração meio assim, tipo, de passear de alguns lugares e não me ligar necessariamente a fotografia pra me inspirar. Gosto muito de ir em supermercado, eu gosto muito de... Ah, não, essa sim é diferente, cara. Eu gosto muito. Se eu inspirar no supermercado, cara, aí você passou os limites. Não, não, não... Não hoje em dia, porque, né, tá tudo absurdamente caro, mas durante muito tempo e também, né, por causa da questão da pandemia, ir pro supermercado hoje em dia é um negócio que me dá pânico, mas antigamente era terapêutico pra mim, cara. Eu ia pro supermercado, adorava ficar vendo as coisas, adorava ficar passeando pro carrinho, ficar, né, oferindo lixo de compra, jogando dentro do carrinho. E isso são sensações que contribuem pra eu construir a minha fotografia. E nada se liga diretamente a aspectos visuais. Obviamente que eu preciso de referências visuais pra construir tudo isso. E aí, tá, eu não vou... Eu não digo que nunca, mas eu raramente pego referências visuais de fotografia em si. Eu pego mais de séries, de filmes. A arte clássica foi uma coisa que me deu um estalo muito grande quando... Porque aprendi na escola, mas, enfim, a escola sempre deixa as coisas muito chatas. E aí, durante a quarentena, eu fui parando pra observar mais sobre os movimentos. O meu companheiro, o meu namorado, ele é professor de história e ele começou a me explicar mais sobre esses movimentos tipo o Renascimento, o Rococó, o surrealismo e, tipo, figuras que foram icônicas nesses períodos. E aí, eu fui começando a observar os quadros, fui começando a observar as obras dos caras, eu digo, mano, isso rende tanta coisa absolutamente incrível e é disso aqui que eu vou puxar tipo alguma inspiração pra fazer alguma coisa e vai acontecendo, sabe? Tipo, essas inspirações vêm de lugares muito pouco prováveis, eu diria até. João, fala uma coisa. assim como a minha energia criativa caótica, as minhas inspirações também seguem nesse mesmo caminho. Fala pra mim uma coisa, João. Fotografia pra você é arte? Sim. Sim? Sim. Legal. você tem um uma não vou dizer sequência como um costume, qual é a palavra? Existe algum ritual, alguma coisa que normalmente acontece e que você pá, tive uma ideia, assim vai ser a foto. É sempre que você tá vendo um filme, é sempre que você tá estudando arte clássica. Normalmente, quando você tem esses estados, ou pode ser até lá no mercado agarrando a lata de tomate, como é que é isso aí? Tu acabou de dar a resposta. São em momentos muito, muito, não sei, acho que direto, é só, é muito aleatório, sabe? Quando eu tenho um insight pra alguma coisa que eu, mano, eu tenho que fazer isso? é muito aleatório, eu posso estar em qualquer lugar, eu posso estar, sei lá, eu posso estar fotografando, trabalhando, eu posso estar aqui editando, eu posso estar indo resolver alguma coisa com minha mãe, eu posso estar dirigindo, eu posso estar no supermercado, eu posso estar em qualquer lugar. E aí, me vem esses insights, e aí, eu dou um jeitinho ali de anotar no celular, mando pra alguém no WhatsApp, ou uso o ToDo, que é um aplicativo da Microsoft que tem me ajudado muito, que você faz lá os checklists de coisas, e aí, eu faço depois, quando a inspiração vem mesmo valendo, eu vou lá e faço. Legal, João. João, conta pra gente, aquele, aquele, aquela foto que a gente viu antes, do Narciso, tem alguma relação com essa, né, ao parecer? Explica essa aqui pra gente. Totalmente, totalmente. Mano, eu acredito que pra ti também, como fotógrafo, a gente, a gente se vê muito refém dessa situação, sabe, de, de estar, de estar ali dependente, no caso, nesse caso, eu quis fazer uma alusão ao Instagram diretamente, pelo menos no meu caso, o que eu sentia quando eu fiz essa fotografia foi de que eu realmente sou, sou uma vítima do Instagram. Eu sou, eu sou uma vítima direta do Instagram, o meu trabalho depende dele, as coisas funcionarem, as coisas andarem depende dele, eu sei que está errado, eu estava estudando isso hoje, que a gente não deve se ater somente a um canal pra se comunicar com as outras pessoas, eu vou começar a trabalhar isso o quanto antes, vou procurar lá outros meus pra, pra, pra colocar meu trabalho, né, a mostra pras pessoas. Sem dúvida. porque é muito errado se ater só a um canal. Sim. Mas, durante muito tempo e até hoje, eu enxergo muito disso, sabe, tipo, o Mark, não sei se, enfim, o Mark é que tem, que tem, que tem muitas informações das pessoas e, tipo, a gente precisa disso pra trabalhar, sabe, pra fazer o nosso negócio movimentar, e querendo ou não, o Instagram é a rede social do momento, o Instagram está aí, e as pessoas usam, as pessoas compartilham praticamente toda a sua vida lá dentro do Instagram. E isso é uma coisa que favorece muito o nosso trabalho, mas, em contrapartida, o Instagram exige muito da gente também. Sem dúvida. Sem dúvida. É uma grande, é uma grande questão isso. Desde que começamos a utilizar as redes sociais, sem dúvida que isso mudou a dinâmica nossa de, cara, como era o assunto do ego pra um fotógrafo que fazia foto analógica há 40 anos atrás e que queria ter aprovação, cara, de cliente ou de amigo ou de quem seja. Como é que era, cara? Talvez o cara ia no mercado com álbum no bolso, né? Com álbum de 10 por 15 lá no bolso e mostrava sempre que tivesse oportunidade ou enfim, era uma questão muito mais limitada e muito diferente do que a gente tem hoje que hoje a foto do João tá lá no site da Copa Mundial de Fotografia onde mais de 40 países lá estão participando e o pessoal tá vendo lá e provavelmente, João, o fato de que na edição que você participou alguma pessoa não tenha conseguido entrar certamente gerou aí alguma coisa negativa, algum sentimento talvez negativo em relação à organização e tal, mas enfim, é história que a gente agora tem que viver e aprender e certamente no futuro a gente vai tirar algumas conclusões disso, né? João, conta pra mim uma coisa, cara, eu que nunca consegui isso, nunca participei, né? E não tive oportunidade de estar nesse fórum, o que que você sente de ter o seu trabalho na seleção brasileira campeão mundial que infelizmente a gente não teve a oportunidade de presencialmente festejar isso ainda por pelo assunto do coronavírus, mas que provavelmente, cara, em dois anos depois, em 2022, a gente vai estar aí no Brasil, cara, fazendo ruído, fazendo barulho e vamos festejar esse negócio. Com certeza. Como, o que que você sente ter o seu trabalho aí? É legal? Não tem nenhuma influência? Não muda o seu humor? Como é que é? Conta pra nós aqui, Simples Mortais. Ai, meu Deus do céu. Mano, como assim? não tem influência? É legal, legal, acho que é o... Sei lá, mano. É porque, assim, quando eu resolvi participar lá da WPC, né, colocar lá no... a minha foto pra... as minhas fotos, que eu lembro que na primeira edição eu mandei várias, mandei muitas, pra competir lá no... na Click Awards, né, que é a primeira leva... da galera daqui do Brasil, eu fui sem perspectiva nenhuma, eu digo, eu não tenho chances absolutamente nenhuma de conseguir alguma coisa aqui, gente. Aí, eu fui ver o hall, né, da galera que tava participando, tava no meio o Robson Cunz, tava no meio o São Sacramento, competindo em outras categorias, mas na mesma categoria que eu, tava quem? Júnior Luiz. Sim. Que é um dos caras mais geniais desse negócio de fotografar retrato e ele é muito, 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 muito incrível. Eu acho o trabalho do Júnior Luiz muito incrível. Aí eu digo, mano, não tem a mínima chance, não tem a mínima chance. E aí, quando, né, saiu o resultado da galera que realmente ia competir na Copa, eu tava lá. Cara, foi tanto grito, foi tanto choro, foi tanta, não sei, eu não consigo, é inefável, sabe, o sentimento que eu senti na hora. Eu não vou conseguir te narrar, ele não vou conseguir saber te falar o que foi que eu senti na hora, porque foi muito indescritível. Foi uma forma de reconhecimento daquilo que eu faço que eu nunca presenciei na vida. E foi, foi muito surreal, foi muito incrível. E é muito gratificante, cara, de ter estado lá, de ter feito parte da galera que contribuiu, né, pra vitória do Brasil, ainda ter conseguido ali, tascar o nono lugarzinho na categoria de retratos, foi muito inconcebível. E aí, quando eu vi o trabalho das outras pessoas que estavam competindo na mesma categoria que eu, o pessoal que tava lá em retrato, eu digo, mano, eu não tinha nem que tá aqui. eu não tinha nem que tá aqui, eu não preciso tá aqui, olha essa galera, mas eu tenho certeza que tem fotografias que eram muito mais incríveis que a minha e que mereciam tá ali, que mereciam ter pontuado pra tá ali. Pontuado pra tá ali. E é isso, foi uma euforia, foi uma gritaria, foi muito louco, foi muito incrível. Legal, nós vamos ter agora no dia 19 de abril o resultado da edição 2021, o Brasil tá com cinco finalistas, no ano passado a gente teve sete, nesse ano a gente tem cinco e só estamos atrás em quantidade de finalistas da Austrália, tem seis. Então, as possibilidades do Brasil esse ano, na verdade, é que são muito, muito boas também e é só a questão de saber em que posição vai ficar cada um dos finalistas, né, pra saber se a gente tem chance de como país ficar novamente com o caneco lá na mão ou trazer medalhas, né, o pessoal individualmente conseguir medalhas aí, que certamente em 2022 a gente vai dar um passeio por aí, por essa rota aí dos campeões aí no Brasil pra distribuir esses prêmios, né, que a Copa Mundial ofereceu. João, este ano nós estamos participando novamente fazendo a seleção para a 2022. Nós esperamos que novamente o seu trabalho esteja aí, vai ser um prazerzaço, nós sempre recebemos comentários muito interessantes sobre o trabalho dos brasileiros em geral, os juízes que foram cinco nessa edição passada e todos estrangeiros, nenhum brasileiro, eles sempre elogiam muito a criatividade em alguns trabalhos, a precisão, o cuidado e tal e a sua participação foi culpada de conseguir para o Brasil essa posição de campeão mundial em 2020 e vamos ver o que a gente consegue agora em 2021, mas você já está convidado para 2022 mandar o seu trabalho também, nós estamos criando uma plataforma completamente nova onde nós vamos poder ter informação dos finalistas, conversas como essa que a gente está tendo aqui, blog, artigos que os finalistas e semifinalistas vão ser convidados a escrever também, descrevendo a experiência deles no concurso e tal e vai ser uma experiência, uma nova etapa, um reloaded da convocatória brasileira e a gente espera você ver a sua participação de novo e eu quero te agradecer por essa entrevista, eu acho que todo mundo que escutou aqui a gente tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do João Guimarães que a gente já consegue notar só por essa por esse pouco tempo, essa hora que a gente esteve aqui que tem milhões de ideias aí circulando nessa cabeça, muita lata de tomate no supermercado influenciando esse trabalho, né, mas é isso aí cara, eu acho que o processo cada pessoa tem o seu processo, na verdade o processo para mim é uma coisa que se por um lado eu desfruto muito o processo e às vezes eu penso que é até mais importante, por outro lado também às vezes eu penso meu, o processo não importa se o resultado para o fotógrafo em si não satisfez e o resultado para o cliente não satisfez enfim no final das contas depende a perspectiva de onde você queira ver, né, mas enfim o processo do supermercado com a sua entrevista hoje vai ficar gravado na minha cabeça e a próxima vez eu acho que vai ser para toda a vida agora cada vez que eu entrar no mercado cara eu vou ficar vendo eu vou ficar lembrando como é que o João faz para ver aqui o amaciante de roupa e tirar essas ideias tão malucas aqui para as fotos dele felicidades pelo seu trabalho João está muito legal eu acho que a sua versatilidade só vai ajudar que você consiga desenvolver cada vez mais um gênero termina ajudando o outro né e eu gostaria de convidar para você convidar você para ficar atento com a gente aí com a seguinte convocatória novamente agradecer sua presença e esperamos que passando todo esse rebude coronavírus que a gente possa se reunir muito em breve fazer a nossa prometida exposição de todo esse trabalho aí de vocês que fizeram parte da seleção brasileira conseguir uns lugares legais fazer chegar na mídia em diferentes estados e promover esse trabalho aí que não tem que ficar só no insta não tem que ficar só na nossa parede tem que sair para o mundão afora aí tá joia muito obrigado João foi um super prazer falar contigo o prazer foi tudo meu e eu queria falar né para a galera que pensa em submeter seus trabalhos para participarem da WPC gente vamos romper com essa síndrome de impostor a gente vive numa terra que é complicado viver a gente não tem incentivo quase nenhum para a arte mas tem muita gente talentosa tem uma galera muito boa tem uma galera que é de verdade muito boa vamos parar de achar que o nosso trampo é insuficiente vamos colocar a cara que a gente tem um mundo para ganhar valeu João muito obrigado um grande abraço até mais até tchau tchau muito obrigado ao João Guimarães e muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente durante essa entrevista e nos acompanharam até o final fique muito atento nós temos muito mais conteúdo muito mais entrevistas de todos finalistas e semifinalistas da seleção brasileira rumo à Copa Mundial de Fotografia este é um programa onde nós compartilhamos o conhecimento a sensibilidade conhecemos a pessoa por tais das fotografias que colocaram o Brasil na posição de campeão mundial da Copa Mundial de Fotografia espero você na próxima entrevista no nosso próximo episódio cadastre-se e participe também da convocatória todo brasileiro pode participar dessa convocatória e ter a oportunidade de representar o Brasil na Copa Mundial de Fotografia um grande abraço eu sou Renato Santos capitão da seleção brasileira para a Copa Mundial de Fotografia um grande abraço a gente se vê na semana que vem tchau e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri